Um Amor Um Amor Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando um amor se esconde Um olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Te peço de joelhos Desfaz essa mala Cancelo aquele táxi E ouço o coração Desse apaixonado Às vezes maltratado Não vou te perdoar Se você deixar E a boca sem teus beijos E com esse desejo Que me revira todo E me deixa louco Louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo Grudado no meu Me devorando o todo E eu Não vou te perdoar Não vou te perdoar Se você me deixar Que sozinho eu Não vou te perdoar Se você me deixar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Te peço de joelhos Te peço de joelhos Desfaz a mala agora E dê mais uma chance Ter se apaixonado Por suas promessas E eu tô quase louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo Grudado no meu Me devorando o todo E eu Não vou te perdoar Se você me deixar Aqui sozinho eu Não vou te perdoar Se você me deixar Alex Ronaldo É que eu tô louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo Grudado no meu Me devorando o todo E eu Não vou te perdoar Não vou te perdoar Se você me deixar Aqui sozinho eu Não vou te perdoar Não vou te perdoar Se você me deixar Te peço de joelhos Desfaz essa mala Quando a saudade Doer e a solidão Doer e a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei Nem sofri Vendo você me deixar Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei É impossível eu sei Pendi que nunca te amei E foi o sonho acabou Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero É a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro É a minha vida É só pensar em você Eu já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando Se ainda sobreviverei E os sentimentos Sem você Ficou tão triste E vazio Já percebi Que sem o seu amor Eu não renascerei Porque saudade Está quebrando O que resta Da minha ilusão Preciso juntar Os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Estás fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos Loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais Pra se remediar Se nada não adianta Procurar dez mil Desculpas Está difícil de fazer Você voltar atrás Mesmo que eu te diga Estou morrendo Pouco a cada dia Mesmo que eu te peça Por favor Vamos recomeçar Porque se nada está quebrando O que resta Da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Estás fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Estás fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Eu ligo Eu solto a PL E aumento o mood Mudo a luz E vira a noite Pensando em você Que nem vejo amanhecer O nega Volta logo aqui pro seu bebê Que todo dia chora por você Dá uma chance aqui pro seu mozão Foi pra você que eu fiz essa versão Eu não sei falar inglês Também não sei dizer O que essa música quer dizer Mas ela me traz Mas ela me traz Lembranças de nós E todo dia eu tomo uma Escuto uma E sempre Eu ligo a sua tabl E aumento no último volume E vira a noite pensando em você Que nem vejo amanhecer O nega Volta logo aqui pro seu bebê Que todo dia chora por você Que todo dia chora por você Dá uma chance aqui pro seu mozão Foi pra você que eu fiz essa versão Eu não falo inglês Também não sei dizer Também não sei dizer O que essa música quer dizer Mas ela me traz Lembranças de nós E todo dia eu tomo uma Escuto uma Mas eu não sei Eu ligo a JBL E aumento no último volume E vira a noite pensando em você Que nem vejo amanhecer O nega Volta logo aqui pro seu bebê Que todo dia chora por você Dá uma chance aqui pro seu mozão Foi pra você que eu fiz essa versão Foi pra você que eu fiz essa versão Eu ligo a JBL E aumento no último volume E vira a noite pensando em você Que nem vejo amanhecer O nega Volta logo aqui pro seu bebê Que todo dia chora por você Dá uma chance aqui pro seu mozão Foi pra você que eu fiz essa versão Ah... Oh... Uh... Uh... Oh... Uh... Ela me disse que era eu, que ela queria E toda vez que me beijava, enlouquecia Ela também gosta de mim e me procura Em seus abraços encontrei tanta ternura Caracola, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim e pra ninguém mais Caracola, meu amigo, vamos jogar Tira a sua paixão da cabeça Tira a sua tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido E ele te fez Final da história Você se une mais uma vez E quando eu busco o mar, você vem me procurar E encontro em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz Perco a cabeça, me queimei seu fogo Eu sei juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que carinho do céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços e faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Música 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 Cansei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você pro lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Te procurei pela casa, dei de cara comigo Não achei seu sorriso em ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito, eu estava sozinho Faltou o seu beijo, faltou o seu corpo no meu Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim Música Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona azul A dor do amor, é como outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite vai se agonizando no planão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram do comigo E a danada noite, estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de 500, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Eu quero que diz que o meu nome dá sua agenda Esqueça, esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai me mostrar várias vezes, teve som de mundo, não pode chamar Música Música A outra é esse pra machucar, hein? Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Seu amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Seu amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Aô, paixão Essa é pra dançar e relembrar, hein? Vem comigo Esse é o sopão de boteiro Bora balançar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim Sole por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele E lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com um destino, uma felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Aô, paixão Selecional de boteiro Bora balançar Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca move de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Em apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz Se quer e não tem jeito Eu me fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu não mais doía E me encontrou quando eu me perdia Achou que foi Deus que te mandou pra mim Pra me começar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo O grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía Me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra me começar e me fazer feliz Por toda a vida Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejada e cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejada e cair Um temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejada e cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia em noite e ações Rume pra ser um pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Falta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta O que vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo De viver Oh menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você E depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta O que vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Eu te transformador e o que vai começar Eu te amo e vou gritar 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 Alex Ronaldo Encontrei cabelo seu na minha cama Me deu uma saudade de você agora Tô te ligando há mais de hora Tenho a sensação que deve estar com ele agora Não me atende e os meus áudios ignora E outra noite eu fico sem dormir É sempre a mesma história Quando eu te vejo eu esqueço tudo Seu beijo me cala, me deixa louco E vai me seduzindo pouco a pouco Ruivando como loba Chega tirando a minha roupa Assim quem não perdoa Insaciável me devora Depois de uma noite contigo Esqueça o que fez comigo Decide aí se vai ficar com ele ou ficar comigo Te deixo livre pra se resolver Mas tô seguro que não vou perder Decide aí porque eu sei Que ele te usa e não sente amor E você sabe que sou o melhor Você sempre chega carente de amor E eu te completo, baby Decide ou a gente termina agora Você sou amante pra mim não rola Eu quero ser o seu amor Sempre a mesma história Quando eu te vejo eu esqueço tudo Seu beijo me cala, me deixa louco E vai me seduzindo pouco a pouco Ruivando como loba Chega tirando a minha roupa Assim quem não perdoa Insaciável me devora Depois de uma noite contigo Esqueço o que fez comigo Decide aí se vai ficar com ele ou ficar comigo Te deixo livre pra se resolver Mas tô seguro que não vou perder Decide aí porque eu sei Que ele te usa e não sente amor E você sabe que sou o melhor Você sempre chega carente de amor E eu te completo, baby Ruivando como loba Chega tirando a minha roupa Assim quem não perdoa Insaciável me devora Depois de uma noite contigo Esqueço o que fez comigo Ruivando como loba Ruivando como loba Chega tirando a minha roupa Assim quem não perdoa Insaciável me devora Ruivando como loba Depois de uma noite contigo Esqueço o que fez comigo Encontrei cabelo seu na minha cama Começou a guerra entre nós dois A disputa é de quem faz mais ciúmes A vontade é grande de dizer um oi Eu e você sentindo falta Mas ninguém assume É eu fingindo ser feliz E você fingindo que tá bem Cada um já tem alguém do lado Mas é o mesmo que tá sem ninguém Posta foto com ele Eu posto foto com ela É eu querendo tá no lugar dele E você querendo tá no lugar dela Posta foto com ele Eu posto foto com ela É eu querendo tá no lugar dele E você querendo tá no lugar dela E quem vai ligar primeiro E acabar com essa guerra E tem alexão na dor E tem alexão na dor Falando de amor E desculpa Começou uma guerra entre nós dois A disputa é de quem faz mais ciúme A vontade é grande de dizer oi Eu e você sentindo falta mas ninguém assume É eu fingindo ser feliz e você fingindo que tá bem Cada um já tem alguém do lado pra ser o mesmo que tá sem ninguém Posta foto com ele, eu posto foto com ela É eu querendo tá no lugar dele e você querendo tá no lugar dela Posta foto com ele, eu posto foto com ela É eu querendo tá no lugar dele e você querendo tá no lugar dela Quem vai ligar primeiro e acabar com essa guerra Posta foto com ele, eu posto foto com ela É eu querendo tá no lugar dele e você querendo tá no lugar dela Quem vai ligar primeiro e acabar com essa guerra E ser Alex Ronaldo E o que ser impressionado Para balançar Se sentir saudade Sabe onde me achar É só me ligar que eu largo tudo E vou correndo te encontrar Por você eu faço o impossível O pai tá onde, tá sempre disponível Porque o amor que você faz é diferente Sua pegada é outro nível Você faz, 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 faz Eu quero mais, mais Seu amor Tem gosto de quero mais Você faz, faz, faz E eu quero mais, mais Seu amor Tem gosto de quero mais Se sentir saudade Sabe onde, tá sempre disponível Sabe onde me achar É só me ligar que eu largo tudo E vou correndo te encontrar Por você eu faço o impossível O pai tá onde, tá sempre disponível Porque o amor que você faz é diferente Sua pegada é outro nível Você faz, 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 faz E eu quero mais, mais Seu amor Tem gosto de quero mais Você faz, faz, faz E eu quero mais, mais Seu amor Tem gosto de quero mais Você faz, faz, faz E eu quero mais, mais Seu amor Tem gosto de quero mais Você faz, faz, faz Você faz, faz, faz E eu quero mais, mais Seu amor Tem gosto de quero mais Você faz, faz, faz Você faz, faz, faz E aí